Eu vou fazer, mano, uma trollagem mais hard com o Renato E, velho, de verdade, eu não quero que vocês contem pra ele Ninguém, mano, ninguém pode contar pra ele É o seguinte, esse Fucca aqui, mano, o Renato não tá dando valor nele Ele comprou pra sortear pra alguém, só que ele subiu o Morro Desafio 3 vezes Mano, já quebrou o escape, essa parte de trás dele já Mano, tá tudo quebrado E eu arranjei um Fusca melhor Você vai jogar ele, mano? Tá aqui de cima? Vou Seguinte, mano, esse Fusca do Renato aqui, sim, mano É uma vingança que eu tô fazendo com o Renato Porque eu não sei se vocês lembram ou não Eu tinha o chevetinho com a mais linda do mundo Eu tinha um carro que eu gostava O Renato pegou ele dali, ó E capotou o bichudo Coloca aí, chistou Vai, 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 vai E eu nem posso correr, não, viado, vai cair Não, vai jogar, meu Filha da puta, se não Vendo assim não, viado Vai, 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 vai É o seguinte, rapaziada Esse Fusca aqui do Renato Eu vou gravar, mano A melhor trollagem dessa casa Eu contratei já Mano, vai vir amanhã Amanhã o cara já vai tá aí, tá ligado? Amanhã vai vir um trator, mano Pra capotar esse carro dali de cima O que eu fiz antes, mano Isso aqui não foi nada do que tá por vir, tá ligado? Esse carro aqui vai ser um, mano Vai ser a maior loja do meu canal Vai ser muito, muito, muito massa Só que eu também vou fazer uma coisa muito boa Que é comprar outro carro melhor do que esse Não melhor do que eu fiz Não, é tipo, melhor, realmente melhor do que esse Pra dar pra pessoa que vai ganhar, tá ligado? Eu vou dar um outro carro pro Renato Eu vou ir agora procurar com vocês Um carro melhor que esse Fucca Esse Fucca velho aqui Eu vou dar um carro melhor Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano Estou aqui no Facebook, tá ligado? Pra procurar já um Fusca Eu acho que você vai gastar Coloca aí Fusca Fusca 10 mil, mano 10 mil no Fusca? Ah, um Fusquinha de Fusca Aqui, achei um Fusca bom Fusca barato Bom e barato Esse aqui é a pesquisa 2,800 Ah, não, esse daí tá muito barato Não, esse aqui tá na Airbom Melhor do que aquele velho do Renato Só tem uma foto Então, mano Vamos sair agora Pra encontrar o novo Fusca do Renato E, velho, de verdade mesmo Estou empolgado, Thiago Mano, vai ser legal Eu acho que vai ser muito mais Vai ser legal porque, tipo Ele deve ter ficado triste Pelo fato de, tipo, mano Ele queria dar o carro Aí você foi lá e, tipo, mano Se vingou, mas ele não pode ficar bravo Porque ele fez isso com você primeiro Acabou só no carro, mano Acabou só no chavete Agora, o que você vai fazer Ele não fez ainda por você É, me deu um carro Vai dar um Fucca novo pra ele, mano Isso, mano Vamos lá, vamos lá comprar esse carro Vamos embora Rapaziadinha, chegamos, hein Mano, é aqui, ó Eu falei pro bravo Arranjar um Fusca pra mim E ele arranjou Cadê a minha Fusca? Olha isso, rapaziada É esse Fusca que eu falei pra vocês Que o T7 tem aí me arrumado Vamos ver se o bicho tá bonito Mano, quem ganhar esse Fusca De verdade mesmo Vai tá no céu, hein, moço Olha Olha Mano, esse Fusca tá ajeitadinho Gente, vamos esperar o dono do carro chegar Que ainda vai fazer a grande negociação Pra comprar esse Fusca E ele vai falar pra mim Ó É assim que liga É assim que anda É assim que faz Porque, mano, Fusca É do jeito, mano Só o dono consegue andar em Fusca É, rapaziadinha Esse aqui, então Vai ser o Fusca Que eu vou dar pro Renato Chegou, rapaziada Chegou Mano, é isso mesmo Chegou Libera nois Vocês vão ver o que vai chegar Pra esse portão, rapaziada É agora, mano Vocês estão prestes a ver Mano A minha Melhor Dronagem Do canal, rapaziada Você viu o que é? Olha, mano Olha isso Mano Olha Isso, rapaziada Ó É o seguinte Eu vou dirigir o tratô agora E, mano Sai da minha frente Que eu passo por cima, hein Eu vou dirigir esse bagulho Ó Ô, louco Que massa Faz drift esse bagulho? Dá, abraço Nossa Que massa, mano Que massa, gente Mano, vocês estão entendendo Que eu tô dirigindo Um trator, mano Sai da frente Sai da polícia E a polícia Ah, rapaziada Heil本 Ali a prendu Usa da 삶 Ah �� Vamos lá Ah Sai da frente, São Polícia! São Paulo! Mano, vai ser muito bom esse vídeo, rapaziada, muito bom! Agora o Léo tá tirando aquela foto! Não, brabríssimo! Olha isso, quantos de gente querendo ver isso! Olha isso! Desce daí, senão não vai andar não! Vai, 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 vai! Estourou o pneu! Estourou o pneu! Bora, bora! Vai, bora, bora, bora! Não, o ornip de mão! Não! Vai! Não, o ornip de mão! O ornip de mão! Oi! Vai! Não, ornip de mão! Não! Eu não acredito, isso vai dar merda! Filho, eu não acredito que você vai fazer isso! Mano, você é louco, tu me juro! Não sei se passa na sua cabeça, mas vamos ver no que vai dar, né? Claro! Esse carrinho aí vai virar latinha de sardinha já! Primo! Bom! Seu velório amanhã às dez! Sinto muito, Leozinho! Oi! Mano, já era! E o fim desse curso! É, rapaziadinha! É hoje o grande capotamento! Mano! Toma! Ai! Mano do céu! Mano do céu! Só um! Deus! Deus! Não! 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 Tá bom! Tá bom! Deus! Deixa ele pro capotamento agora! Ai! Mano do céu! Olha isso, mano! Rapaziada! Mano! Tem martelinho! Mano, olha o tanto de gente que tá aqui! E é hoje, rapaziada! Hoje é o grande dia do capotamento do Fusca do Renato! Mano, ele já tá ajeitando! E, mano, você tá doido! Nossa! Mano do céu! Bora, rapaziada! É agora! Seguinte dia, irmão! Bora lá chamar o Renato agora! Mano, vamos posicionar! Já posicionei todas as câmeras! Mano, tem um drone lá em cima! Tem uma GoPro lá dentro do carro! Cadê outra GoPro? E uma GoPro na minha cabeça que eu quero ver esse capotamento! Mano, ele tá ajeitando! Meu irmão já foi lá chamar o Renato! Ó! Mano! Vai dar certo! Ô, amigo! É o seguinte! Na hora que o Renato chegar, você já tá com o bagulho! Tá! Já tá? Tem isso aqui que só derraba pro chão? Mas vamos virar pro Renato de frente! Ah, então já vira que ele já vai descer agora! Tá! Já vira ele de frente, já! Mano, é agora! Já vou chamar o Renato! Não precisa de despertar agora, mano! É agora! Nossa! Renato! Renato! O Léo alugou um trator e ele vai acabar com o seu carro! Corre! 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 Corre, velho! O Léo alugou um trator e ele vai destruir o seu carro! Não! Não tava fazendo nada! Aham! Sim! Aham! Esse cara, mano! Ô, viado! Eu tô falando sério, velho! Corre, que você é aleijado! Meu Deus do céu! Corre! Corre! Ah, não, viado! Ele não vai fazer isso, senão! Aguantel, acabei de fazer a tocha do banheiro! Corre! Corre! Olha lá! Olha lá! Não! Corre, Renato! Caramba! Sim! O Léo sem ninguém chegar! Ele não vai fazer isso! Caramba! Vamos fazer um tramo agora, mano! É o contrário! Contrário! Eu não sei! Tá descendo! Tá descendo! Vai, vai, vai! Corre, tá descendo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Faz a capa da frente, velho! Não, 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 não! Mano, é a bola! Vai, segura ele! Vai, segura ele! Ô, Márcio! Ô, Márcio! Segura! Segura lá, Márcio! Segura! Segura! A tortura dele vai ser venha do começo da ouvida! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Vamos segurar ele! Vai, vai, vai! Renato tá vindo de muleta! De muleta! Vai, 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 vai! Assim eu acho que ele vai capotar! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Uhul! Vem, vem, vindo! Vem, vindo! Vem, vindo! Mano! O Renato tá fazendo um drama porque ele fez uma tatuagem na perna! Olha lá! Mentira! 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 É, Márcio! Uhul! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Sai, sai, sai! Sai daí, Renato! Sai daí Renato! Sai daí Renato! Que isso!? Enga! 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 Nesse lugar dos caminhos ligou o ator Vai todo mundo, desafucci! Vai, vai, vai vai Isso é bem lento meu amigo Vai, 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 força, força! E aí? Vai! 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 Dá conta aí, seu otário! Nossa, eu estou enxergando! Tentei segurar! Tentei segurar! Renato do céu! Eu me vinguei muito de você! Muito! Mano, já era o seu carro! O seu Fusca já era! Isso tudo foi pelo Sherbertinho! Isso foi pelo Gui! Cadê o Gui? Olha! Dá na cara dele! Eu estou usando o óculos, vai bater em mim? Oxe! Como e sem óculos? De qualquer jeito! Vai, vai, Dréminha! Vai, Dréminha! Dá parabéns aí, Fusca cresceu pra você, galera! Aeêêêêêêhêêêê! A Zubera prevalece! Eu tentei segurar! Mano, fiz força pra segurar, não deu! Ai, vai, dramático! Mano, você entrou, tem! Gostou sem tuıpoca! Mano, na hora que você entrou na grita e tá assim! Por que ele não viu.. Por que? Mano, foi muito massa! Mano, deixa eu ver o Fusca como werd! Salvei! Salvei seu Fusca! Está Novo! Muito bom, mano Muito massa Que nervoso, viado Mano, eu amei esse vídeo, juro Muito bom, mano Que eu ia dar esse Fusco pra alguém, viado Mas agora eu vou ter que fazer 106 com ele Mano, muito massa Nem dá pra falar se a réplica do Fusco Que o Fusco era tão velho Que não existe uma réplica mais velha De verdade mesmo Deixa eu ver como que foi Mano, que massa A cara do Renato foi incrível Mano, juro Mano, olha o Fusca Mano, tá capotado Capotado O motor tá inteirinho Mano, o motor dá pra usar ainda Mano, olha isso Tá fazendo gasolina, ô nego Tá sentindo cheio de gasolina Vai pegar fogo Olha o Fusca Tá vazando muita gasolina Perigoso pro Jim Mano, olha isso Mano, o Renato Ele tá em choque Ele tá em choque porque Ele não sabe do outro Fusca, tá ligado É o seguinte Já era Não, já era Já era Não, nós tem um trator Não, já era Tá louco? Mano, de verdade mesmo Mano, agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar o outro Fusca pra dar pro Renato Ah, mas e agora já? É, já vou dar o Fusca pra ele Ele não para Ele não para Renato do céu Vem ver seu Fusca, mano Ah, você tá vazando Deu por causa da tatuagem Vai ter o quê? Não, vai ter o quê? Eu tô me vingando Que você jogou o meu carro Eu ia dar esse carro Pra um amigo meu, mano Não é nem isso Mas você não ia fazer um esconde-esconde? Tá ligado, mas beleza, mano Você não ia fazer um esconde-esconde? Isso, eu ia dar pra galera, mano Não Mas você não tinha mais amor ao Fusca Você não tinha mais Sabe por quê? Você foi no morro do desafio Você, mano, destruiu o Fusca Mas eu ia dar pra um cara Às vezes um cara que não tem carro Você tem carro, James Quer ganhar um Fusca? Quero Esse aí, esse? Esse aí não E o James é Quero Mano, de verdade mesmo Esse Fucca aqui Já não tava prestando mais Desde a época que você subiu Você me deu outro, sabe por quê? Não Não Você me deu o servete? Se desse um, eu te dava Não Nada, nada disso Mano, de verdade mesmo Olha Putz, eu tava fazendo a leitura lá pro Jota do meu parque Meio tiro maquinal Mano Tá, lembracinho Já disse aqui Vai ter o maior troco Aí, tá vendo? A maior trollagem da minha vida Não, a maior trollagem da minha vida foi essa Olha o trator que eu trouxe Demorou, mano Não, não Eu vou fazer um bagulho Demorou pra você Eu vou gastar um milhão de reais Mas eu vou fazer o seu cheirar Ah, é? Vou fazer o seu cheirar Mas você teve um prejuízo, viu? Ah, não, já tava assim Já Mano, eu vou fazer Mano, cara Sabe por quê? Eu ia dar esse Fusca pra um amigo meu, mano Não era nem meu Só assim, meu Carro, agir por Deus Eu estaria brincando Mas eu ia dar aqui, mano O James que não tem carro O Gabis, alguém Não era pra mim, mano E outro, é um carro Mano Eu compro de você Quentão Aêêêêê Bicha Pesca Pega a minha câmera, não é que eu vou gravar essa moça E no meu vídeo eu vou falar outro lado que eu vou fazer Ah, demorou pra ser Mano, eu vou deixar o Renato com o problema dele Falou, mano, é nóis, valeu Tchau, obrigado Não, falou Não, 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 é nóis Quem gostou da trolagem, falou Não podia ter feito isso com um carro meu, viado Esse é o carro que eu ia dar pra galera, mano, é mesmo Tá bom Compra outro Fusca pra dar pra galera Esse Fusca era seu Se você já tivesse dado pra galera Eu não teria feito isso com o carro do James Eu fiz isso com o seu carro Eu não ia fazer isso com o carro de uma pessoa E a galera tá comemorando Ia ser de vocês, Bessa, vai ter mais Fusca Aí você vai comprar outro Mano, você tem que comprar outro Eu tô sem dinheiro, viado Eu tenho que fazer mais plays esse mês É, rapaziada Vou deixar esse final de trolagem por aqui, mano Deixa muito o seu like Deixa o like de verdade Porque, meu parceiro Foi incrível essa trolagem Foi massa demais Mano, de verdade mesmo, ele entrou dentro do coisa Não deixou capotar, mano Foi muito massa E, velho, no final a gente deu um jeito de capotar Eu espero que vocês tenham gostado, mano Vou deixar o vídeo de novo pra ver se você gostou Deixa o like E, mano, seguinte Tá o seguinte, rapaziada Eu tenho outro Fusca pra dar pro Renato, tá ligado? É esse Fusca aqui na tela que tá aparecendo, mano Com o laço bonito E, mano, vou esperar ele fazer o drama dele Vou esperar ele gravar o vídeo dele Que ele falou que vai fazer uma trollagem comigo Mano, eu quero ver toda essa raiva que ele tá guardando pra ele, tá ligado? Na hora que ele passar essa raiva Renato, comprei um Fusca pra você Mano, ele vai cair o queixo, tá ligado? Ele vai cair mais zero ainda Mano, ele vai cair muito o queixo Mas é isso Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, por favor Se você gostou, deixa o like